Boa noite, me chamo Alessio Jesus Kazumbá, sou coordenador das comissões da UAB RJ Leopoldina, a atual presidente da UAB Leopoldina é a doutora Talita Menezes. As comissões estão à frente das terças virtuais, uma parceria com a ESA Leopoldina, que está sendo na realidade um sucesso. A doutora Camila Rodrigues é a diretora da ESA Leopoldina. As palestras são transmitidas pela plataforma da UAB RJ Leopoldina no YouTube, sempre às 18 horas. Aviso que o link do formulário para a concessão de horas complementares será disponibilizado na descrição no decorrer da aula, geralmente 30 minutos do início da aula. As horas serão concedidas apenas para aqueles que preencherem o formulário e colocar no chat o nome completo e a instituição. Caso não visualize o link na descrição, eu oriento o seguinte, no PC, quem tem PC, favor atualizar com a tecla F5 e aqueles que estiverem no celular, sair e acessar novamente em uma seta que fica ao lado do tema. Esse formulário, né, vem do link, será retirado após uma hora do término da aula. Aproveito agora para chamar a presidente da Comissão do Meio Ambiente, doutora Águeda, para apresentar seu convidado. Boa noite, doutora Águeda. Boa noite, doutora Alenso. Tudo bem? Tudo bem, fique à vontade. Muito obrigada. Eu quero recepcionar aí o doutor Flávio, né, que de muita boa vontade aceitou o nosso convite. Tenho certeza que essa palestra terá de muito aprendizado para todos nós. Seja bem-vindo, doutor Flávio. O microfone é seu. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alessio Kazumbá, coordenador de comissões. Minha querida presidente, amiga, Águeda Moura, que preside de forma tão combativa a Comissão de Direito Ambiental da UAB Leopoldina. Saúdo doutor André aqui presente conosco também. E uma saudação especial à doutora Camila e à doutora Talita, presidente da UAB Leopoldina, uma querida amiga também que faz um trabalho maravilhoso ali à frente da UAB Leopoldina. Eu que fico honradíssimo com o convite, doutora Águeda, realmente é um prazer e uma satisfação enorme ter a oportunidade de poder vir aqui, ainda que virtualmente, né, já tive a oportunidade de vir presencialmente outras vezes, mas virtualmente, mas compartilhar com os colegas da UAB Leopoldina algumas questões que são importantíssimas e que dizem respeito a um enquadramento constitucional e do direito ambiental, especificamente as questões relativas ao enquadramento, a recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal em matéria ambiental. A gente vive um momento de pandemia e esse momento trouxe novidades, novidades em termos de algumas tendências que o Supremo já vinha adotando em matéria ambiental e que se aguçaram com a necessidade de empoderamento de estados e municípios. Então, nós tivemos um rearranjo da questão do ponto de vista de como o Poder Judiciário encara a questão da distribuição de competências e é mais ou menos com base nesse enfoque atual que eu venho tentar falar um pouquinho aqui nesse curto espaço de tempo sobre o direito ambiental e especificamente direito ambiental constitucional e como o Supremo vem aplicando o direito ambiental constitucional, a partir, claro, da leitura da Constituição. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, né, é o que é o direito ambiental e como efetivamente ele foi sendo modificado e como ele foi inserido na Constituição e como ele, a partir disso, como o Supremo começou a enxergá-lo. Na verdade, se a gente pensar em termos de legislação ambiental, né, se a gente pensar, ah, o direito ambiental é a mesma coisa, tem o mesmo significado de que leis que protegem a natureza? Não. Leis que protegem a natureza a gente tem no Brasil, meus senhores e minhas senhoras, desde 1605. Tivemos aí a primeira lei brasileira para proteger florestas, que era o Regimento do Pau Brasil, que é de 1605. Em 1614, nós tivemos um decreto editado pela coroa portuguesa para proteger as baleias e, em 1704, um decreto de proteção aos bancos. Muitos aqui devem estar se perguntando, nossa, como o Brasil é pioneiro já com legislação que protegia a natureza. Não, não se protegia a natureza pelo seu valor ecológico. O Pau Brasil tinha um valor mercantil imenso, ele servia ali para várias funções, dentre elas a construção de navios, né, e as baleias, elas tinham uma função, o seu óleo servia para iluminação pública, sua gordura servia para cimento de casas, não existia a construção civil, enfim. Então, nós estamos falando de bens naturais que serão protegidos não pelo seu valor ecológico, mas pelo seu valor econômico, propriamente dito. Então, inclusive, o Decreto Pau Brasil culminava apenas de morte para aquele que extraísse para o Brasil sem autorização da coroa. Essa visão começa a mudar, sofre um processo de evolução a partir, principalmente da década de 60, onde você começa a preservar a natureza pelo valor ecológico, as matas, os animais, enfim. Mas era ainda uma proteção segmentada, algo que muda sensivelmente a partir de 1981 com a edição da Lei 6938. Essa lei instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e foi a lei considerada um marco legal, completa 40 anos, nós estivemos há pouco no Congresso para discutir os 40 anos da 6938, que, na verdade, é a lei que traz a definição de meio ambiente. E vai lá no seu artigo 3º e define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que abriga, permite e rege a vida em todas as suas formas. Veja uma definição completa de meio ambiente que não define meio ambiente como recursos naturais, e sim como a interação desses recursos todos em proveito da vida, em proveito da qualidade de vida. Então, nós temos o nosso marco no direito ambiental brasileiro. Nós temos a constituição de um direito a partir de 1981. Antes disso, existia um lei, sim, que protegeu o naturalismo, mas não havia um direito ambiental que começa a significar a partir desse importante marco legal e que vai encontrar expressão maior com a Constituição de 1988, onde esse direito ambiental, que era um direito consagrado, protegido por lei, definido, o bem ambiental passa a ser um bem jurídico tutelado pelo direito, ele entra no catálogo dos direitos fundamentais. Então, em 1988, nós temos um capítulo na Constituição dedicado ao meio ambiente, em que, no seu artigo 225, estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. É um texto poético que, mais do que poético, traz aquele direito, que era um direito preservado pela legislação ordinária para o âmbito constitucional. Ou seja, a partir de 1988, é o direito ao meio ambiente, é um direito fundamental, cláusula pétrea, não pode ser alterado, não pode ser expurgado a Constituição, não é emenda constitucional. Antes podia. Você tinha uma lei ordinária consagrando direito também, então vai lá uma lei revoga 6938 e estava resolvido o problema. Isso, a partir de 1988, não se tornou possível. Foi uma grande conquista da sociedade brasileira, uma vez que nós tivemos aí o direito, ele tem esse paradigma, o direito ambiental, ele vem para proteger itens essenciais que dizem respeito à própria riqueza do Brasil, riqueza desse acervo enorme de biodiversidade, acervo de cultura, enfim, que compõe o Brasil. Então, esse direito é um direito fundamental, ele aparece como um direito, como extensão do próprio direito à vida, está relacionado à dignidade da pessoa humana, a titularidade pertence a todos, né? E é um direito difuso, essa característica do direito ambiental, ele é fundamental. E qual é o grande avanço que se dá a partir de 1988? Não é só o fato do direito estar lá consagrado, o direito ao meio ambiente ecologicamente estar consagrado na Constituição, mas ele ser guindado a uma função plural, ou seja, meio ambiente, a partir de 1988, ele não é mais enxergado tão somente no seu aspecto ecológico, não apenas no seu aspecto natural, na sua dimensão natural. Enxerga-se que o bem ambiental é um macro bem e que esse macro bem, protegido pela Constituição, ele comporta diversas dimensões. E quais dimensões seriam essas? A dimensão natural, aquilo que a gente enxerga como, ordinariamente, como meio ambiente, fauna, flora, atmosfera, carassolo, água, enfim, todos esses componentes naturais, mas também outras dimensões do meio ambiente. Meio ambiente construído, que é cidades, o meio ambiente cultural, que é a história do povo, os elementos formadores da identidade cultural do povo e meio ambiente do trabalho. Então, temos um bem protegido, que é o bem ambiental, que é um macro bem, que é um conjunto de relações e que se desborda e se revela em diversas dimensões, que são essas dimensões todas, que foram objeto de um grande debate. Havia uma ênfase à questão ecológica, à questão do meio ambiente natural e uma preponderância do meio ambiente natural, e de uma ideia de que a 6938 tratava de meio ambiente natural, até que, em 2005, uma importante decisão judicial, em que o ministro Celso de Mello, relator dessa importante ADI 3540, afirma que a atividade econômica está subordinada a uma disciplina, e dentro dessa disciplina, ela está subordinada a princípios gerais, dentre eles o que defende, o que aponta a defesa do meio ambiente, conforme o artigo 176. E diz o ministro Celso de Mello que o meio ambiente traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial. Aí o ministro Celso de Mello, que era um professor didaticamente, ainda bota entre parênteses espaço urbano, para dizer que, quando ele está falando de meio ambiente artificial, ele está falando de cidades, e de meio ambiente laboral. Então, a partir de 2005, nós temos aí uma situação em que essa ideia de que o meio ambiente envolve esse aspecto plural, ele está pacificado e está albergado pela Constituição como direito fundamental e, por sua vez, conspurcado do mundo jurídico, serão aqueles atos que vão ali agir e degradar o meio ambiente. E são os atos ilícitos que atentam contra o meio ambiente, notadamente designados de poluição, que vem definido na 6930. A 6930 não só define como meio ambiente, como define poluição, quem é o poluidor, aquele que degrada o meio ambiente, ou seja, o sujeito passivo da ação civil pública ambiental, e penaliza esse que degrada o meio ambiente, porque ele, efetivamente, protege um bem que pertence a todo mundo. Essa ideia de pertencimento a todos é uma ideia fundamental que matiza a questão ambiental, os contornos do bem ambiental. E, por ser um bem que pertence a todo mundo, é um bem, e o direito ambiental como um direito autônomo é regido por princípios. Quero trazer alguns deles, que me parecem importantes. O princípio da informação, por exemplo, que, claro, se eu tenho um bem que me pertence, e o bem ambiental pertence a toda a coletividade, eu tenho que estar informado sobre os destinos que se querem, que se pretendem, que se pretende dar a esses bens. Então, efetivamente, eu tenho um empreendimento que vai impactar o meio ambiente, como o meio ambiente é de minha titularidade, eu tenho que estar informado sobre os efeitos que esse empreendimento vai causar ao meio ambiente. E eu tenho que, além de estar informado e observância a um outro princípio, que é o princípio da participação, eu tenho que poder participar das decisões. E é por isso que, em empreendimentos e licenciamento ambiental, você tem uma audiência pública, e essa audiência pública é precedida de um estudo prévio de impacto ambiental. Esse estudo prévio de impacto ambiental é compartilhado com as pessoas, e as pessoas têm o direito de participar da audiência pública. É um direito constitucional, porque ela tem o direito de participar daquilo, de um momento significativo que vai importar no destino de um bem que a ela pertence. Então, trago aí apenas para esses dois princípios, para a gente começar a nossa conversa, mas, efetivamente, esses dois princípios traduzem nada mais, nada menos do que a cidadania, que também é um dos fundamentos da República Federativa, ao lado da dignidade da pessoa humana. E essa cidadania está atavicamente relacionada à questão da participação popular. E a participação não poderia se fazer ausente, principalmente quando você fala da questão ambiental. A gente pode... É uma importante lição, um importante tema, em matéria de direito constitucional, muito se fala do direito ambiental consagrado na Constituição, mas não se fala de um ponto que me parece central, que é a Constituição também, além de consagrar o direito ao meio ambiente, ela consagrou os instrumentos processuais destinados à tutela coletiva e a inafastabilidade do Poder Judiciário, da atuação do Poder Judiciário, quando você tiver a lesão ou ameaça à lesão de direito, conforme a simples ameaça da enseja ou atuação do Poder Judiciário. É claro que é uma regra geral, mas ela se aplica de forma radical em matéria ambiental, porque está na Constituição os diversos instrumentos, a maior parte deles, inclusive no artigo 5º mesmo, instrumentos de tutela coletiva, que são as ações coletivas destinadas a salvaguardar direitos que não são direitos individuais, são direitos coletivos, ou seja, são ações coletivas que vão instrumentalizar aquele direito material, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a ação popular é uma delas, o mandato de segurança coletivo, a ação civil pública coletiva e a ação de improbidade administrativa são esses instrumentos aqui que, juntamente também com o Código de Defesa do Consumidor, vão compor aquilo que a gente chama de microsistema de tutela coletiva. Então, essas ações terão uma função importantíssima, no sentido não apenas de reparar a lesão, quando ela ocorrer, mas evitar a lesão, prevenindo a lesão. As liminares nas ações civis públicas, nas ações populares, são centrais para evitar que a lesão ocorra. E como instrumento da implementação de dois outros princípios fundamentais no direito ambiental, que é a prevenção, precaução. De nada adianta o Poder Judiciário chegar e mandar indenizar depois que você, por exemplo, destruir uma floresta de 100 alqueires. O Poder Judiciário tem que entrar e evitar a destruição. Então, essas decisões liminares têm um papel importantíssimo no sentido de implementação do princípio da precaução e da prevenção, que informa as ações do Poder Executivo, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental. E o princípio da precaução também, além de estar contido em normas constitucionais, ele também foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão relativamente recente, em matéria repetitiva, no R.E. 627189, em que foi relator o ministro Toffoli, em que ele diz que o princípio da precaução impõe ao Estado Democrático de Direito um conjunto de diligências não tergiversáveis, no sentido de que a obrigação de resguardar é de garantir o direito fundamental ao meio ambiente sadio. Enfim, com a adoção de medidas que têm que ser observadas. E ele diz que, mais, o ministro Toffoli diz que o princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que houver incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, ou evento, ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos. Eu pergunto para vocês, não é isso que a gente está vivendo? Um evento que está causando, atingindo a saúde dos cidadãos? E é isso que a gente vai avançar com a nossa questão aqui. Eu trago, falando de precaução, a gente está falando de precaução para evitar exatamente o dano, para evitar o ato ilícito. Mas quando ele sobrevém, a Constituição também tem um remédio que é a tríplice responsabilização. Responsabilidade civil, através da indenização, reparação em dinheiro ou reparação in natura, que é a recomposição do meio ambiente ao status quo ante, a reparação criminal, a responsabilização criminal, ou seja, cadeia para aquele poluidor, e a responsabilização administrativa, multa e etc., que são as outras formas que a lei encontrou para penalizar aquele lesiono que lesiona um bem ambiental. Então, a gente tem que fazer uma distinção importante que resulta dessa questão precaução, prevenção e dano, que envolve um outro conceito, que é o conceito de impacto ambiental. E esse conceito é importante ser trazido, principalmente, no âmbito da advocacia. Nós estamos aqui, advogados, discutindo o meio ambiente. Impacto ambiental, qualquer atividade humana, ela vai causar um impacto ambiental. O impacto ambiental tem que ser evitado? Ele não pode ser evitado. O que a lei ambiental fez é o seguinte, o impacto ambiental tem que ser compensado, ele tem que ser mitigado, ele tem que ser reduzido, de forma que o ser humano, para desenvolver as suas atividades, ele tem a mensuração desse impacto, para que esse impacto fique ali na fronteira, ele não extrapole para o ilícito, ele não extrapole para a poluição, ele não cause dano à saúde humana. E é essa função do direito ambiental. O direito ambiental, ele limita a atividade do empreendedor para que o impacto não transforme dano e a sua atividade produtiva não cause poluição. Porque quando ele causar poluição, aquele empreendedor que vai estar causando impacto, ele deixa de causar impacto, passa a causar dano e aí ele vai se ver sujeito a esse tríplice sistema de responsabilização ambiental. É importante salientar que o direito ambiental, ele é interpretado pelo 225, mas ele é interpretado pelo 170, que trata da ordem econômica e funda a ordem econômica na valorização do trabalho na livre iniciativa. E subordina essa livre iniciativa exatamente à proteção do meio ambiente, exatamente com o propósito de evitar o dano ambiental, que é uma das questões centrais. E como se evita? Se evita, de certo modo, com alguns instrumentos, por exemplo, como o licenciamento ambiental. O artigo 170, mesmo no seu parágrafo único, diz que toda atividade econômica é lícita, é livre o exercício, e que dependem de autorização dos órgãos ambientais, salvo alguns casos previstos em lei. E a lei vai lá exatamente exigir o licenciamento ambiental ou ainda a lei vai lá limitar o exercício do direito de propriedade, por exemplo, exatamente para que tanto o exercício do direito de propriedade quanto o exercício de atividade econômica não conspurque esse bem que é de todos. Vou dar um exemplo importante que traz aí exatamente com clareza o que diz o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, que fala que o direito de propriedade deve ser exercido de modo que sejam preservados a fauna, a flora, a belezas minatorais, que é a questão do exercício de direito de propriedade. O exercício de direito de propriedade... Eu posso ter uma propriedade que é minha, só que se eu imaginar que eu tenho uma área de terras lá de uns 30 mil metros quadrados, nessa área de terras eu tenho 10 mil metros quadrados de florestas. A área de terra é minha, só que a floresta que está lá, com cobertura vegetal, eu não posso fazer o que eu quiser, porque aquilo é bem ambiental, é bem de uso para o mundo pouco. Então, se eu for suprimir, eu vou ter que pedir autorização. Eu possa não poder suprimir, dependendo do tipo de vegetação que eu tiver lá, dependendo da formação, dependendo do que nós estamos falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de Mata Atlântica, nós temos uma lei, a Lei da Mata Atlântica, que condiciona o uso dessas áreas. Então, isso gera, isso está ataficamente relacionado com função social de propriedade, da mesma forma que a atividade econômica, atividade produtiva, através da empresa, vai ter seu condicionamento na forma das licenças que forem otorgadas. Isso não elimina a gente, não quer dizer o seguinte, o direito ambiental, ele vai lá e elimina o direito de propriedade, elimina a atividade econômica, nada disso, ele convive com a atividade econômica. E tem também um julgado do ministro Celso de Mello, que é um grande magistrado, que diz exatamente que a norma inscrita no 225, parágrafo 4, que fala da proteção da Mata Atlântica, deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico, que garante a segura de direitos de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela concernista compensação financeira devido pelo poder público, atingido por atos imputáveis à atividade estatal. É claro, o ministro Celso de Mello está dizendo assim, se eu perco o valor da minha propriedade, eu tenho que, de certo modo, obter um ressarcimento por isso. Claro que isso é uma discussão imensa, não é um objeto da gente ficar discutindo isso aqui, mas é um ponto importante. Outra questão que eu trago a partir desse sistema constitucional, e aí é por onde eu encaminho a minha exposição prática aqui, e a exposição com uma tônica mais atual, é a autonomia dos entes federativos prevista no artigo 18 da Constituição, em que se lê claramente que Estados, União e Municípios e Distrito Federal são entes autônomos. Então, nós temos um Estado, uma República federativa, com autonomia federativa, em que essa Constituição democrática vai buscar o quê? Estabelecer um equilíbrio federativo, em que esse Estado, União e Municípios têm os seus órgãos, eles são dotados de poderes, e esses poderes que organizam isso tudo da Constituição. A Constituição organiza esse sistema de competências em que você vai ter uma descentralização política e uma repartição de competência entre esses entes federais, conforme o critério que é de predominância de interesse. Então, a União vai legislar e vai administrar, quando você tiver interesse nacional em jogo, o Estado, os Estados, quando o interesse em jogo for, o interesse regional, e o município, o interesse local. Então, esse sistema constitucional traz ali um critério de salvaguarda e legalidade para a afirmação dos direitos dos cidadãos, que é algo que me parece fundamental. Essas competências, é importante se destacar, elas se encontram discriminadas no artigo 24, quando se fala em competência legislativa, no artigo 30 também da Constituição, e no artigo 23, quando a gente fala em competência administrativa. Então, é muito importante ter essa clareza, porque, em matéria ambiental, todos os entes da federação podem proteger o meio ambiente. Podem proteger de qualquer jeito? Não, não podem proteger de qualquer jeito, devem proteger no âmbito das suas competências, existem leis que, no âmbito da competência administrativa, a lei complementar, o número 140 de 2011, que vai regular isso. Mas, efetivamente, o que a gente tinha até a Constituição de 1988 e bem recentemente, era um critério em que você verificava que a União exercia uma hierarquia, ela tinha um papel hierárquico, um papel de supremacia, e pouco sobrava para os municípios e estados legislarem em matéria ambiental, quando a Constituição dizia exatamente o contrário, que todos podem legislar, que todos devem administrar. Algumas decisões judiciais mudaram, foram mudando isso. Por exemplo, nós temos uma decisão de 2007 de relatoria do ministro Eros Grau, numa DI 3338, em que ele validou uma lei do Distrito Federal que autorizava a questão do controle de emissões de gases de efeito estufa por parte de veículos automotores. O Distrito Federal dizia assim, olha, nós vamos proibir ou restringir carros que emitam acima do permitido. O entendimento foi, como em tantas outras ações, essa ação foi alvejada, e o argumento era, não, está discutindo direito de trânsito, direito de trânsito, que a energia e a União. Não, estava tutelando ali, visava proteger o meio ambiente, proteger a saúde das pessoas contra as emissões de gases de efeito estufa, e foi lá o ministro Eros Grau, nessa decisão, validou a lei distrital de Brasília, o que já representou um grande avanço, uma decisão isolada e que foi ganhando, como algumas outras, que foram ali tomando espaço do Supremo. a primeira decisão é que proibiu, ainda em caráter liminar, o amianto foi uma liminar numa ação de 2008, e é muito interessante que nessa ação que se proibiu o amianto, essa substância imputada pela OMS como substância cancerígena, o ministro Carlos Brito, Aris Brito, na verdade, ele falou de uma forma muito interessante, porque a gente tinha uma lei que permitiu o uso do amianto, você tinha a lei dos estados que vedavam o transporte, o comércio de amianto. E aí o ministro Aris Brito, de forma muito interessante, disse que parece um caso muito interessante contra a posição da norma suplementar com a norma geral, levando-nos a conhecer, a reconhecer a superioridade da norma suplementar sobre a norma geral, exatamente porque entendeu-se que a norma suplementar, no caso, a norma editada pelo Estado, ela cumpria muito mais o desígnio constitucional, que era a proteção do meio ambiente, do que a norma geral, que era a norma editada pela Constituição, pela União, que possibilitava o uso de uma substância carcerista. Então, foi um avanço significativo. Existem outros avanços que foram sendo dados. Por exemplo, recentemente, uma lei aqui do Rio de Janeiro foi validada pelo Toffoli, que recentemente, já faz quase 10 anos, mas eu digo, nesse movimento de afirmação da competência dos entes da federação, o Toffoli validou uma lei estadual que permitia a reutilização de vasilhames usados, o argumento contra, ah, não, isso é norma de, envolve direito de patente, isso é matéria de lei federal, o Toffoli, não, a gente está protegendo o meio ambiente aqui, então, permitir o uso de vasilhames é uma forma de proteger o meio ambiente. Então, a gente vê aqui que já havia, de forma reiterada, um movimento interessantíssimo de empoderamento dos municípios, dos estados, não estou dizendo que o STF fazia política de forma alguma, o STF vinha ali, consagrava o que já estava no texto constitucional e expurgava uma tradição, uma simples tradição, de concentrar poderes, tanto legislativo quanto administrativo, nas mãos da União, como se a União fosse um ente superior, o que não é, quer dizer, o fato da União editar na alma geral não faz a da União um ente que tem superioridade hierárquica sobre os estados e municípios. E a questão ganhou hoje, ganhou relevo, senhoras e senhores, é importante a gente destacar, e aí eu passo a segunda parte final da minha exposição, que é com a questão da Covid, né? Aí vocês falam, pô, que negócio de direito de saúde não tem nada a ver com direito ambiental, não é verdade, né? A Política Nacional de Meio Ambiente, eu lembro que ela exatamente define o meio ambiente como um conjunto de leis, condições, influências, interações de ordem química, física e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. E essa lei conspurca a degradação da qualidade ambiental de atividades que, diretamente ou indiretamente, dentre outros fatores, vão prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, a gente falar de pandemia, inevitavelmente, e pensar a saúde na perspectiva ambiental, é pensar a saúde ambiental como saúde pública, como um tema que resulta dos efeitos que o ambiente, seja ele natural, cultural, artificial, vai exercer sobre o bem-estar físico, mental e psíquico da pessoa humana como parte integrante de uma comunidade. Afinal de contas, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. E nessa linha, o que nós verificamos? Caminhando aqui para as minhas conclusões. É que, a partir da questão da pandemia, é a partir de uma política em que, em que, de um lado, os estados e municípios queriam preservar a vida humana e evitar lesão à saúde humana, e um governo que, de certo modo, tinha uma visão de liberação da atividade econômica, de não adoção de princípios de cautela e etc., começaram a surgir decisões judiciais. A primeira decisão judicial relativa à questão da pandemia foi ânima do ministro Marco Aurélio, na DI 6341, em que até o ministro Marco Aurélio validou uma medida provisória que o governo editou lá, a medida provisória 926, em que dizia que as medidas de prevenção não poderiam afetar o livre trânsito, a livre circulação. Ele até validou a medida provisória, mas ele diz o seguinte, que a medida não afasta a competência concorrente em termos de saúde dos estados e dos municípios. Essa foi a primeira decisão. Lembro que, em seguida, uma importante medida judicial foi proposta pela OAB, pelo presidente Felipe Santa Cruz, o objeto ADPF 672, em que aí efetivamente os estados e municípios tiveram ali a sua competência reconhecida no sentido do seu poder de editar normas de proteção. Então, o ministro Alexandre Moraes diz que a atuação de estados e municípios torna-se ainda mais crucial, porque são autoridades locais e regionais que têm condições de fazer um diagnóstico em torno do avanço da doença e da capacidade de operação do sistema de saúde. E, por isso, ele diz que na medida em que o presidente age para esvaziar e desacreditar as políticas adotadas por esses outros entes federativos, as unidades da federação podem e devem atuar. Então, era a visão ali que foi ali objeto da decisão, da análise do ministro Alexandre de Moraes, que diz, afinal, no final das contas, que, em respeito ao federalismo, assiste a razão a requerentes no tocante ao pedido de concessão liminar para que seja determinado o respeito às determinações dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento de atividades econômicas e às regras de aglomeração. Então, essa foi reconhecida efetivamente pelo ministro Alexandre Moraes, que não competia ao governo federal afastar as decisões dos governos estaduais e dos governos municipais, que adotaram ou poderão vir adotar no âmbito de seus respectivos territórios importantes medidas de contenção, inclusive amparadas por decisões da OMS. E aí ele concedeu a liminar, peiteada pela OAB, reconhecendo e assegurando a competência concorrente dos governos estaduais, do governo distrital e dos governos municipais. Uma outra decisão importante foi a decisão do ministro, bastante polêmica, por sinal, do ministro Lewandowski, na ADPF 770, que autorizou a importação de vacinas diretamente pelos estados, sem autorização da Anvisa, no caso de inércia do órgão regulatório. Então, uma decisão que também merece não um prestígio, mas, de certo modo, uma verificação da sua observância, em que medida ela vem ali proteger o direito e implementar o princípio da precaução. E o ministro Lewandowski diz exatamente nessa decisão que o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade da atuação conjunto das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência. Então, ele, na verdade, reconhecendo que já está na Constituição, e parece ser essa a tônica do poder do STF, quando reconhece que a Constituição otorga aos entes federados a competência para cuidar da saúde. Então, a questão foi decidida nesses termos, assim como outras ADPFs, vou citar aqui também só para um artículo exemplificativo, vai ser muito interessante, duas ADPFs, a 668 e a 669, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Nessa, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu que o governo federal utilizasse o Banco do Brasil para campanhas publicitárias contra as medidas de prevenção. E aí, o ministro Luiz Roberto Barroso faz expressamente menção ao direito ambiental o princípio da precaução como necessariamente a ser adotado no caso de incerteza científica, ainda que houvesse incerteza científica sobre as formas de contágio. Essa decisão surgiu logo no início da pandemia, em março de 2020 ainda. Então, é uma decisão também que merece ser enfocada. recentemente, uma outra decisão muito importante da ministra Rosa Weber exigiu que a União fornecesse leite para o Estado do Amazonas. Enfim, claramente, não é uma intervenção do Poder Judiciário, é uma atuação do Poder Judiciário no sentido de fazer cumprir o direito à saúde, fazer cumprir a preservação da saúde. E, caminhando para o final, eu quero destacar, lembrar, para que voltemos à questão ambiental propriamente dita, diretamente relacionado ao tema da nossa exposição na linha desse contexto de julgamento que o Supremo vem proferindo, fazer menção a uma outra DPF, número 567, que foi julgada agora em março, a qual não foi publicada agora em abril, que é muito interessante, é uma decisão, uma ação relatada pelo ministro Alexandre Moraes em que se discutia a legalidade de uma lei estadual de São Paulo que proibia fogos de artifício pelos males causados, principalmente a crianças autistas, a pessoas que sofrem de autismo e animais domésticos. Então, o Estado de São Paulo ou, na verdade, o Estado, desculpa, o município de São Paulo editou essa lei e essa lei foi submetida ao Supremo Tribunal Federal. E o além que diz o ministro Alexandre Moraes, ele afirma que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades e o Estado Federal é da predominância do interesse, aquela que a gente falou, interesse geral da União, interesse regional dos Estados, interesse local do município. As competências municipais dentro dessa ideia foram enumeradas no artigo 30. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local, que a proteção do meio ambiente e da saúde integra a competência suplementar do município. A jurisprudência da corte admite em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente que os Estados e municípios editem normas com fundamento nas suas peculiaridades regionais e na preponderança do seu interesse. E aí o ministro Alexandre Moraes diz que essa lei municipal, ao proibir o uso de fogos de artifício e efeito sonoro no município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e meio ambiente, tendo sido editada dentro de mites razoáveis do regular exercício da competência legislativa municipal. E assim verifica-se que nesses termos o ministro Alexandre de Moraes nada mais faz do que sufragar essa tendência que me parece uma tendência importantíssima, que diz respeito exatamente à possibilidade dos municípios, dos Estados atuarem na proteção do meio ambiente sem que isso represente nenhuma ofensa, nenhuma violação às competências constitucionais. Pelo contrário, isso representa o empoderamento dos entes da federação na perspectiva de artigo 18 e na perspectiva de um esforço comum, uma vez que quando a gente fala de estados, estamos falando de 26 estados do Distrito Federal, estamos falando de 5.570 municípios, é muita pretensão a gente achar que leis nacionais vão resolver esses problemas. A lei nacional resolve o problema editando normas gerais, mas as questões locais, quem tem condições de tratar disso serão os estados, as questões regionais, as questões locais, os municípios, é com isso que a gente preserva de forma cooperada, não justapondo competências, mas fazendo com que elas atuem de forma cooperada e harmônica, gerando sinergia, gerando confluência de esforço para que o meio ambiente fique cada dia mais protegido e que a gente possa ter mais cidadania, mais qualidade de vida e mais saúde. E é com isso que eu encerro aqui, passando dois minutos do meu tempo, doutora Águeda, encerro aqui a minha breve exposição, esperando ter pelo menos trazido algumas contribuições no que diz respeito à visão do direito, de como o Supremo tem aí se posicionado em temas relacionados ao meio ambiente, à saúde, na perspectiva do direito constitucional ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Flávio. Olha, os alunos da SUAM estão tímidos hoje, eles não fizeram, não apresentaram perguntas, mas eu tenho três perguntas para fazer para o senhor. A número um, quando se fala em direito constitucional ambiental, um ponto central é o conflito entre direitos fundamentais. O direito ambiental necessariamente prevalece, ele elimina sempre o direito de propriedade? Obrigado pela pergunta, doutora Águeda. Isso é um dos pontos mais polêmicos que existem. A gente ouve sempre a ideia de que quando estiver em jogo a questão do direito ao meio ambiente, a propriedade, o direito de propriedade tem que ser sacrificado. Em momento algum, a Constituição falou isso. A Constituição trata o direito de propriedade como um direito fundamental, como um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando houver colisões de direitos fundamentais, a gente tem que dar um jeito de resolver isso. O ideal, e me parece essa a questão central, o direito ambiental não é o inimigo do direito de propriedade, não é o inimigo da atividade produtiva. Pelo contrário, eles andam juntos. A Constituição fala no artigo 225 que o meio ambiente é bem de uso comum do povo. Então, um bem para ser usado. Só que ele tem que ser usado de forma que não o degrade. A mesma coisa no que diz respeito ao direito de propriedade. Então, exercício do direito de propriedade. O direito de propriedade não é mais um direito absoluto. Ele está ali condicionado por regras. Então, a propriedade tem uma função social. Então, ela vai estar sempre limitada pelo direito ambiental. Isso não quer dizer que o meio ambiente seja o inimigo do direito de propriedade. Não. O meio ambiente faz parte do direito de propriedade. Não existe direito de propriedade sem a preservação ambiental. Então, e claro, quando você tiver situações em que você não é possível conciliar, aí o direito ambiental vai realmente preponderar sobre o direito de propriedade, porque nós estamos falando de direito de um só. Estamos falando de direito de toda a coletividade. Ok, muito obrigada. Agora vamos à segunda pergunta. O senhor abordou a questão da autonomia dos municípios no cenário da pandemia. Enfocou como o Supremo vem tratando a matéria. Isso significa dizer que o município pode editar normas independentemente do que há a união legítima? Mais uma vez, muito boa. E muito obrigado pela pergunta, doutora. A Águeda, uma estudiosa do tema, vem tocando nos pontos nevráldicos. E esse é um ponto central. A gente não pode confundir, da mesma forma que a gente não pode confundir a competência da união para editar normas gerais como hierarquia da união, uma supremacia, uma hegemonia sobre os demais entes da federação, a gente não pode confundir a autonomia local com independência absoluta, de forma alguma. O município vai estar sempre vinculado às normas gerais. Ele tem a competência de suplementar. Então, as normas municipais, elas têm ali dentro da autonomia e do interesse local, elas estão ali dentro daquela seara de competência. Agora, elas têm que se conformar à norma geral e elas não podem inviabilizar a norma geral. Tem uma decisão muito interessante do Supremo também sobre isso, doutora Águeda, que era uma decisão em que, agora, durante a COVID, um determinado município, não me lembro qual, proibiu o funcionamento de fábricas e o funcionamento de transporte, enfim, algo que ocasionaria... Mas fábrica de alimento, no caso, é um serviço essencial. Se o município proíbe ali, a fábrica não vai deixar de fornecer, e era o caso. A fábrica não deixa de fornecer só para aquele município, ela deixa de fornecer para o Estado e, às vezes, para o próprio território nacional, alimentos que são essenciais. Então, é algo que está fora da esfera do município. Isso foi proibido, através de um decreto, houve um mandato de segurança, essa decisão foi parar no Supremo e o ministro Toffoli efetivamente disse, olha, o município pode legislar sua matéria local, ele não pode ali... Se a União diz que alimentação e serviço essencial, o município não pode criar um óbice ao funcionamento de uma atividade que vai proporcionar o abastecimento da população como um todo. Então, o município estaria ali invadindo, fugindo daquela sua competência suplementar. Então, efetivamente, isso não faz no município um ente... Nós não vivemos num Estado confederado, em que cada um faz o que quer. A União, os Estados e municípios estão vinculados a essa competência de edição de normas gerais prevista na Constituição. Não sei se eu respondi a pergunta, mas tentei. Ok, obrigada. Nós vamos à terceira pergunta. No âmbito do direito ambiental, provavelmente dito, a variável ecológica predomina sobre as outras dimensões do meio ambiente, como, por exemplo, o meio ambiente e cultural ou do trabalho. A senhora está perguntando se predomina. Não, não predomina. A gente realmente é... Como eu disse, a questão da... Tivemos aí, durante muito tempo, essa ideia de que o meio ambiente era só meio ambiente natural. Mas a gente verifica que não. O meio ambiente, ele é meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, espaço urbano, meio ambiente no trabalho. São facetas do meio ambiente, uma não prepondera sobre a outra. São todas essenciais a qualidade de vida. Em alguns locais, a gente verifica que a cultura é mais importante do que é. Então, é algo realmente que são elementos, são todos fundamentais na composição, naquilo que a gente enxerga como itens essenciais da qualidade de vida. Essa é a minha visão que eu gostaria de trazer aqui. Muito obrigada, doutor Flávio. Só tenho essas três perguntas. Da próxima vez, com certeza, eu farei mais perguntas. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Agradeço o seu ter trazido o fruto dos seus estudos, do seu conhecimento, das suas pesquisas, para enriquecer o nosso arquivo mental. Com certeza, estamos saindo daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. todas essas informações para utilizá-las no nosso meio profissional. Agora, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouco para não sair logo da live, porque nós precisamos fazer aquela foto que nós não conseguimos fazer.